Aí mais um pouquinho, pra gente entrar, pro pessoal ir entrando aí, a gente começar a nossa live. Nossa segunda live. Tamo aí começando em lives aí, aqui no perfil do Instagram do Tamo Junto, Tamo Junto na Graça. E hoje com um convidado mais do que especial, já já vou chamar ele aqui. Mas enquanto isso, esperar um pouquinho até o pessoal entrar aqui. E aí, o pessoal ir entrando. Então, minha gente, como vocês sabem, hoje é um dia muito especial. Nossa segunda live, vamos hoje conversar com o nosso querido e amado pastor Fernandes Lima, forrozeiro de Jesus, que todo mundo aí conhece, bem conhecido aí na nossa igreja, no nosso ministério. Estou até fazendo uma homenagem pra ele hoje, daqui a pouco eu vou mostrar pra ele assim que ele entrar. Muito bem, pessoal do Tamo Junto aí participando. Fernando, Alana, Thaís. Minha tia também. Isso aí, gente, vamos entrando, vamos conversando e vamos participar, vamos interagir, tá bom? Inclusive, o Baiano acabou de entrar. Então, já que o Baiano acabou de entrar, vou chamar ele aqui. Vamos lá, então, começar. Atenção, deixa eu achar ele aqui. Vamos aguardar. Daniel Buzo. Aê! Grande forrozeiro de Jesus, pastor Fernandes Lima, que prazer ter o senhor aqui. Prazer, meu. Tudo bem com o senhor? Tudo na paz, raspei a cabeça. Cortou? Cortou o cabelinho? Bem baixinho, só pra me apresentar nessa live. Eu vi bonito. Ô, pastor. Mas a beleza do senhor é por fora, é por dentro, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Falar um pouquinho. Conhece o pastor Fernandes Lima, gente? Óbvio que assim... Até curioso falar, porque assim, eu sou da Igreja da Graça, tem 13, 14 anos, por aí. Acho que quase 15 anos. E eu sempre vi o pastor Fernandes Lima cantando lá na sede e tal. Eu ficava pensando, ah, será que um dia eu vou conhecer o pastor Fernandes? Enfim e tal. Aí um dia eu não só conheci, como trabalhei. Caso o pessoal não sabe, eu sou produtor lá na RIT. Eu fui produtor ano passado, do Noite com os Adoradores. Logo quando o pastor virou apresentador, né? Pois é. E foi uma época muito boa. O senhor aprendeu bastante, agora o senhor já tá craque, né? Tô craque o quê, rapaz? Mas eu tô engateando ainda. Ninguém fica craque em nada. Acho mesmo. Eu acho que a posição sempre, independente de função, acho que a posição da pessoa tem que ser sempre de aprendiz, né? Eu acho que quando a pessoa tem vontade de aprender, eu acho que tudo dá certo, ela vai aprendendo mais. A gente aprende em todos os ângulos da vida, a gente vai aprendendo coisas. Eu nunca digo que eu cheguei a lugar nenhum, porque na verdade a gente não chega. Eu sempre preciso dos amigos. Você foi uma pessoa muito especial lá no Noite com os Adoradores. Eu sou suspeito de falar, eu sempre li e falei isso, né? E aprendi muito e agora com o produtor atual eu aprendo muito mais ainda. É só alegria. É aprendizado. A verdade é o aprendizado. Isso aí. Você só tá vendo? Aqui, ó. Tô em homenagem ao senhor aqui, ó. O que é que é isso, hein? Isso é meu amigo, né? Esse Deus é tremendo. Esse Deus é demais. Pastor, então assim, primeiramente falando em nome aí do Tamo Junto na Graça, é um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez. O senhor já é parceiro do Tamo Junto, né? Já participou. Ah, sim. Eu ainda não fazia parte da equipe, mas eu já assisti o vídeo que o senhor gravou com a galera, entrevista. Agora participando aqui da live. Então é um prazer muito grande estar aqui falando com o senhor. E hoje falando desse tema tão importante que logo quando eu lembrei, quando eu pensei num tema que eu comentei e fui passando com o pessoal, eu lembrei de tudo aquilo que a gente conversava na época do adoradores. Esse tema eu pensei justamente na época que a gente trabalhou junto, que muitas das coisas que estão na pauta era o que o senhor falava muito no programa, que o senhor ainda fala também para os convidados na hora da entrevista, que é sobre a essência do adorador. Porque não basta só cantar, né, pastor? Cantar, qualquer um canta, né? O que Deus procura mesmo são os verdadeiros adoradores, né? Exatamente. Deus, ele fala lá, esse texto de João 14, 23, 24, se Deus está procurando é porque a categoria é difícil, né? A categoria é muito difícil. Claro que ali naquele texto, Deus, ele está se referindo a quebrar, né? Aquela distância entre os judeus e os samaritanos que eles não se davam. Eles adoravam lá no Monte Jerezinha, eles não desciam até a Jerusalém para adorar. Então, Jesus falando que chegaria o dia dos verdadeiros adoradores para quebrar aquela divisão que tinha. E Deus disse, né, que ia chegar o dia de todos os adoradores que ia adorar em espírito e em verdade. Então, adoração, eu creio que esse tema vai ajudar muitas das pessoas e estamos juntos. Está aí o Fernando aí conosco, o grande Fernando. Galera participando, acabei de ver a... Pessoal, vocês que estão assistindo a gente podem interagir também, né, pastor? Se quiser fazer comentários, mandar perguntas, então fiquem à vontade, tá bom, gente? Vamos aqui. Jaqueline, olha só. Que que é isso, hein? Essa honra aí é demais, né, a Jaque? Eu preciso combinar com ela para a gente fazer uma live junto, rapaz. Aceita, Jaque. É, a Jaque é outra figura, né, irmão? Uma figura, assim, completamente simples, né? Uma pessoa muito de Deus. Eu conheço a Jaque já tem muito tempo e glória a Deus por isso. Ah, o Marco Brito, produtor do Movimento Jovem, meu amigo também. Glória a Deus. Eu sou seu fã, Jaque. Ela disse que já aceitou, hein? Já aceitou, então vamos combinar. Beleza, então vamos começar. Pastor, é o seguinte. O senhor veio do meio secular, né? Vou falar um pouquinho rapidamente do testemunho do senhor. O senhor já sempre envolvido com a música, o senhor tocava na noite, trabalha com música já há muito tempo. Primeira pergunta. Hoje, depois de convertido e com tantos anos aí que o senhor tem de ministério, o senhor nota uma diferença entre o preparo que o músico secular tem com o músico da igreja? O senhor vê uma diferença? E se o senhor acha, por exemplo, que o uso da igreja, por exemplo, ainda falta buscar um pouco mais de aperfeiçoamento, de disciplina que, por exemplo, os músicos do meio secular têm? O que o senhor acha a respeito? Então, cresceu muito, né? A música, na verdade, ela cresceu e também os músicos cresceram. Nós temos excelentes músicos. Mas eu quero falar dessa parte muito interessante, né? Que você falou sobre a disciplina. O aperfeiçoamento, eles estudam, eu não tenho o que falar, porque são monstros. Agora, na parte da... Eu não estou dizendo que não tem a disciplina, mas é necessário que as pessoas tenham. A disciplina, ela é o quê? É a obediência às regras, né? Também aos superiores, aos superiores que eu digo, aos pastores, ao líder da música. Então, a fragilidade que eu vejo hoje nas igrejas é justamente nessa parte de disciplina. A disciplina, ela tem que ser colocada. E tem muitas pessoas que não gostam da disciplina. Músico que não gosta de disciplina significa que ele ainda tem um espírito de músico, né? Por isso que Jesus falou que é necessário que eu adore em espírito e em verdade. Quando eu tenho um espírito de músico, eu não quero ouvir o pastor, eu não quero saber se a música está legal, aquela música está ruim. Então, a disciplina é uma coisa muito séria. Eu até separei aqui Hebreus 12, 2, para falar sobre a disciplina. Porque a disciplina é importante. O aperfeiçoamento é importante. Eles têm. Mas o que eu vejo mais na negligência e disciplina, aqui no Hebreus 12, 8, a Bíblia diz assim, ó. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha que coisa séria. Aqui está falando de filho bastardo, né? Filho bastardo é aquele filho nascido fora do casamento. Não deixa de ser filho, mas é bastardo. Quer dizer, não vai haver disciplina. É um filho que não aceita a disciplina. Então, essa pergunta é muito importante. Aperfeiçoamento e disciplina? Aperfeiçoamento até tem. Mas eu vejo muito na disciplina. Eu estou há 22 anos aqui na sede de São Paulo, e eu já vi muitos músicos bons, mas eles não permanecem. Mas por que não permanecem? Talvez na disciplina. Não a disciplina dada pelo homem, mas a disciplina da palavra, né? A disciplina de Deus. Às vezes, nós vamos disciplinar o próprio... A própria palavra diz, se eu tenho que disciplinar, eu tenho que disciplinar com amor, né? Então, tem disciplina com amor, mas tem aquelas também que são mais rígidas. Então, se não tem disciplina, se está sem disciplina, então não é filho, é bastardo. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, na disciplina eles não aceitam. Então, eu creio que aperfeiçoamento não é o essencial. Tudo tem que andar junto. Aperfeiçoamento musical é de suma importância, mas a disciplina é a mais essencial. Eu vejo, sim, uma grande diferença nesses músicos atuais. É onde o diabo trabalha muito nessa área, né? O diabo, ele acaba destruindo muitas bandas musicais, muitos grupos de louvor, justamente por quê? Porque os adeptos não estão na disciplina, ou seja, não se enquadram, não se dobram, não buscam, não leem a Bíblia. Então, quando vem a batalha, eles não seguram, aí o nariz é empinado, o pavão cresce. Quando tem a disciplina... É, negócio sério. Quando tem a disciplina, o músico baixa a cabeça. É a serviço, né? O que é serviço? Serviço é isso. Quando se fala, tem cara que endurece a serviço. Não, não é bem assim, não. Tem aqueles que são adoradores, ele baixa a serviço. Ele vai... Por quê? É disciplinado. E pra tudo na vida, tem que ter a disciplina. Então, aperfeiçoamento e disciplina é de suma importância. E a mais importante é a disciplina na Palavra de Deus. Exatamente. Pastor, conta brevemente, acredito que a maioria já conhece o testemunho do Senhor, mas conta brevemente como foi que o Senhor se converteu e como que a música também está ligada nesse processo da sua conversão. Porque eu sei que a música também faz parte da igreja. Como é que foi esse seu processo? Com certeza. Isso aí surgiu em março de 97. Março não. É fevereiro. Vamos colocar fevereiro. Eu estava assistindo o programa de TV e aí de repente passou, né? Mas só que antes, deixa eu voltar a fita, antes, eu trabalhava na música e companhia lá no SP Market, aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu trabalhava na música e companhia. No pleno domingo eu estava fazendo uma hora extra e eu fui pra casa da minha irmã, Avenida Nossa Senhora do Sabará, com o cruzamento da Interlagos. É muito conhecido ali na Zona Sul, Interlagos e a Sabará. Eu atravessei a avenida pra ir pra casa da minha irmã. De repente eu vi alguma coisa caindo lá do outro lado. Quando eu atravessei a rua, eu vou até mostrar pra você, era essa Bíblia. Olha ela aqui. Você guarda até hoje? Até hoje eu tenho essa Bíblia. Eu guardo essa Bíblia. Eu não sei de onde essa Bíblia me saiu. Eu não sei de onde essa Bíblia caiu. E naquele dia, algo mudou dentro da minha vida. A partir dali, eu não tive mais vontade de fumar maconha. Porque eu fiquei viciado na maconha há 18 anos. e no álcool. E nesse dia, aí, pra resumir, assistindo de madrugada, TV de repente, passou o programa do Missionário. Ainda era aqui na Gílio de Mesquita, onde nós, e você conhece, onde nós gravamos. Isso. Onde gravamos aqui. O nosso estúdio hoje. Exatamente. O nosso estúdio. Aqui era a nossa igreja. E aí eu falei, você é um músico gospel, igual esse cara. Estava passando um ministro de louvor. Eu falei, você é um músico gospel. E eu não sei porquê aquilo eu falei. Aí no dia 2 de março, eu estava assim, na tensão, na tensão, na inauguração da Igreja da Graça, aqui no campo de fora. Eu peguei, tirei meu brinco, meu cabelo era todo rastafário, eu desci a curva do S. Eu desci a curva do S. rastafário. Eu queria imaginar essa cena, eu não consigo imaginar. Pois é, todo enroladão. Cheguei na igreja lá, para resumir, cinco pessoas na inauguração. O pastor G. Ferreira entrou e me deu boa noite. Falei, não, me deu bom dia. Era um domingo de manhã, me deu bom dia. Tinha cinco pessoas na inauguração. Foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus. Naquele mesmo dia, eu procurei o pastor G. Ferreira. Ele falou, você vai tocar para Jesus. E aí, ele me convidou para fazer parte do ministério. Comecei, como obreiro voluntário, abri a igreja para ele, eu lavava a igreja, eu cuidava das coisas. Aí, no ano, em junho de 97, foi quando eu tive a oportunidade de vir aqui para a sede, onde eu estou até hoje, onde nasceu o ministério, Fernandes Lima, onde eu cantei, onde o missionário me chamou para gravar um CD. E foi assim que surgiu a minha conversão. Foi basicamente isso. Eu resumi aqui para a gente ganhar tempo na nossa live. Sim, sim, claro. Testemunho forte. Inclusive, vou até ler uns comentários aqui. O pessoal está mandando. Vamos ver aqui. Ó, Jaqueline comentando. Testemunho lindo, glória a Deus. Obrigado, Jaque, que está acompanhando a gente. Thaís, testemunho fantástico do nosso querido pastor Fernandes. Fernanda, essa Bíblia é sempre comentada, a espada que entrou no coração do Senhor. Exatamente. Eu sempre falo isso, eu sempre. Glória a Deus, testemunho lindo. Então é isso aí, gente. Vamos participando, vamos interagindo. Se quiserem fazer perguntas referente ao tema que a gente está falando aqui, podem participar, fique à vontade. O pastor Fernandes está aí à disposição. Com certeza. Pastor, é o seguinte, agora uma pergunta, inclusive, antes de fazer essa pergunta... Ó, a Jaqueline está mandando um desafio aí, hein? Cantar uma música caminha na capela. Nós dois cantar, é isso? Dani, cante um pouquinho. Hum... Tá, no finalzinho a gente faz. Vamos... E você? Você canta que eu sei. Canto, canto. Eu arrisco um pouquinho aí. Calma, já já a gente canta, então. Pastor, é o seguinte, antes de fazer essa pergunta, eu queria até comentar, uma vez eu vi um testemunho da cantora e também a pastora Fernanda Brum, que é uma cantora que eu acompanho e gosto muito do ministério dela. Ela estava contando, ela também veio do meio secular. Ela nasceu numa igreja evangélica, mas depois na adolescência ela se desviou e tal. Quando ela voltou para a igreja, e ela trabalhou muito tempo com música, quando ela voltou para a igreja, aí ela... Ah, ela chegou e o pessoal da igreja falou, olha, se você acha que você vai cantar, se você acha que você vai cantar, você não vai não. Você senta aí, aprende, ouve, e depois você sobe aqui. Ou seja, eles tiveram cuidado de... Ah, ela canta, então vamos deixar ela cantar? Eles tiveram cuidado de... Não, vamos esperar um pouquinho, fica aí, se alimenta um pouco, quando a gente vê que você está preparada e a gente dá uma oportunidade. Eu lembrei desse testemunho porque tem a ver com a pergunta. A senhora acha que assim, quando algum músico se converte e aí ele decide fazer parte do ministério de louvor, uma pessoa que... músico se converteu e aí decide tocar na igreja. Quais os cuidados que ele precisa tomar e o que ele não deve levar de costumes que tinha do meio secular para o altar da igreja? É muito sério. Isso aí é muito sério. Isso testemunho tem tudo a ver mesmo. Porque hoje, eu creio que... Eu não vou dizer a maioria erra. A minoria erra de pegar aquela pessoa que chegou na igreja recentemente e colocar no altar ou colocar na obra para fazer a obra. Por quê? Porque tinha um nome. Isso é uma falha tremenda. Isso é uma falha tremenda dos líderes, os líderes que estão nos ouvindo agora. Isso é uma falha tremenda. Porque o talento é natural. Todo mundo tem talento. Mas é necessário que a pessoa tenha um chamado para fazer. Eu creio que ela não deve levar justamente os trejeitos que nós tínhamos. Quer dizer, para eu mudar o meu jeito de cantar, a minha postura no altar, quer dizer, isso aconteceu por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai convencendo as pessoas. Por isso que é importante esperar a pessoa se firmar com Deus. O fogo estranho, né? É terrível. O fogo estranho é tudo aquilo que nós vamos fazer que não agrada a Deus. Quer dizer, nós temos a base lá do Abinadab e o Abiú, que eram os filhos de Arão. Eles eram sacerdotes. Eles eram empossados por Deus. O próprio Moisés, que era tio deles, levantou eles como sacerdotes. Mas, uma certa vez, eles acharam que tinha que entrar no Santo dos Santos e acender o fogo. E Deus não aceitou, porque não era autorização. Aquilo foi um fogo estranho. Então, quer dizer, a mesma coisa é com essas pessoas. Então, é necessário não levar o fogo estranho. É tipo costumes, né? Eu tinha costumes de mexer o meu corpo. Quando o músico canta, eu cantava no secular. Então, nós tínhamos um jeito de cantar. Eu mexia mais o corpo. Hoje, eu tenho uma postura que o próprio Espírito Santo me ensinou. É importante isso. Então, para que ele não leve isso para o altar, é necessário dar um tempo para ele. Tem que preparar ele. O apóstolo Paulo chegou para Timóteo e disse, olha, não levante. O Paulo não autorizava ninguém recém-convertido a entrar na obra. Ele fala que, primeiro, estes seriam provados e, depois, tinham que servir. Quer dizer, Paulo não autorizava o neófito. O neófito, quer dizer, recém-chegado, recém-convertido. Então, o erro, hoje, talvez, das igrejas, é levantar uma pessoa neófita, um recém-convertido, porque descobre que o cara canta, descobre que o cara toca, descobre que o cara é um batério, é um baixista, e pega, coloca no altar. Ele não tem preparo para isso. Ele ainda tem espírito de músico. O espírito de músico tem que morrer. E, quando ele não morre, o espírito de músico, então, significa que aquele jeito dele de fazer no palco lá fora vai continuar no altar. Por quê? Ainda não foi batizado com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, né? É o Espírito Santo que nos conduz em todo o caminho da verdade. É ele que nos ensina de como nós temos que fazer, o que nós vamos falar, de como nos comportar. Então, eu creio que a precipitação do homem faz com que também esses músicos errem e levem costumes para o altar. Eu sei, eu creio que isso aí seja um erro tremendo das lideranças, principalmente em líderes de louvor que descobrem que a pessoa tem talento, vai levantando e colocando no altar. Depois dá problema e agora para tirar. Aí vai criar problema. Por isso que hoje tem muitos problemas, né? No louvor dentro das igrejas, porque levantam pessoas que não são preparadas. Paulo falou lá, na segunda carta de Paulo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Não é como músico, não é como tocador, não é como cantor, é como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, né? E aí as pessoas não se apresentam a Deus e aí ela se apresenta para o homem. Deus não levanta o homem que levanta, então. Vai dar problema, então. Eu creio que tem que ser preparado para depois servir. Exato. Pastor, eu tenho visto assim, que a gente ouve falar que talvez a área que mais dê trabalho na igreja assim, obreiros e tal, é a área do louvor. Tipo assim, a gente sempre ouve reclamações assim, de que o louvor geralmente que dá mais trabalho, tipo o fulano que canta e tem o outro que acaba ficando com inveja porque o fulano que está cantando mais, por que ele está fazendo solo? Por que ele faz isso? Por que o pastor só dá oportunidade para ele? Por que ele toca? Por que não sei o que? Então o senhor vê que realmente o louvor é realmente o que dá mais trabalho para um pastor assim numa igreja das áreas, porque tem, justamente por conta desses problemas? Eu creio que seja uma área assim delicada, eu não digo que o ministério de louvor dá trabalho para a igreja, porque quando tem um ministério de louvor ali cessado na obediência a Deus, então é fácil de lidar, por que? Eles não podem esquecer que eles são ovelhas, ovelha é seletiva, ovelha, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, então quando o ministério de louvor todo mundo é ovelha, aí é fácil de selecionar, de você falar e de dobrarem-se, agora quando no grupo de louvor tem bode, aí o bicho pega, porque o bode dá testada, o bode vai para cima, então eu não vou dizer que eles dão trabalho, mas é visado pelo inimigo, o diabo ele visa muito, mas o diabo talvez não tenha tanto trabalho para mexer no ministério de música, por que? Porque os próprios adeptos eles já facilitam as coisas, infelizmente, a música ela na verdade é uma arte, a música é muito perigosa, porque nós estamos ali no centro das atenções, quando o músico da igreja ele não tem compromisso em ler a Bíblia, ele não tem compromisso em se consagrar, ele não tem compromisso em se policiar, então ele vai ser um péssimo ministro de música na igreja, porque ele não tem obediência a Deus, ele não lê Bíblia, se nós formos fazer perguntas bíblicas para a maioria, a maioria não sabe, a maioria não sabe, a maioria não sabe responder quem foi Jessé, cite aí os três primeiros reis de Israel, lá no livro do João, qual o versículo central dele, então quer dizer, é um negócio muito sério, é um negócio muito sério, então o que eu vejo é justamente a falta de compromisso com a palavra, por isso que a maioria dá problema para alguns pastores e para a igreja, a gente vê muitos grupos terminando, grupos famosos, eles terminaram por quê? Porque não tem ligação, não tem ligação, não tem unção, quando tem unção, tem respeito, você viu, quando Davi foi ungido, ele respeitou a unção na vida de Saul, mesmo Saul perseguindo, ele falou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus, então quando a pessoa é ungida, ela respeita a liderança, ela respeita a pessoa que de repente é até mais nova do que ela e ela sendo uma pessoa mais antiga na igreja, a liderança é nova, ela respeita a unção, ela respeita a unção, então eu creio que o que falta mesmo é esse compromisso com a palavra, então sempre vai ter problemas por falta de compromisso com a palavra de Deus. Fundamental é sempre a comunhão com a palavra de Deus, é fundamental qualquer área da igreja que você vai trabalhar, tudo tem que ser baseado em cima da palavra de Deus, não adianta ir por emoção, pelo que eu acho, ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo, não, o que você acha pouco nos interessa, o que importa é o que está na Bíblia, tá bom? A Bíblia é o que vai guiar a nossa vida, é o que manda, é o nosso padrão. O Fernando, ele me perguntou algo que... Eu ia chegar na pergunta agora, é. Então você pode falar, eu estou procurando aqui, sobre... Já achei aqui, pastor. Ah, tá. Isso, aqui, ó, pastor, sobre cachê, o que o senhor diz a respeito disso? A famosa polêmica pergunta referente ao cachê, de músico cobrar, vamos lá, pastor, sua opinião. Tipo assim, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, né? Todo mundo precisa sobreviver, né? Deus falou comigo, particularmente comigo, Fernandes Lima, que nas igrejas eu não tinha que cobrar para ir para a igreja, não tinha que cobrar. E até hoje eu vivo assim, eu não cobro para ir na igreja, seja igreja da Assembleia, seja qualquer uma, eu não cobro, mas eles perguntam, mas como é que o senhor fala de gole? É o seguinte, nós temos despesas, né? Vamos supor que a pessoa me convida para ir lá para Campinas, a igreja B, não é igreja da graça, eu não cobro o cachê, eu digo, olha, é o seguinte, eu vou até Campinas, eu vou com meu carro, tem pedágio, tem estacionamento, tem combustível, eu vou voltar, eu vou, então quer dizer, vocês repõem as minhas despesas. Se vocês se sentirem aí no coração, e quiser ofertar no meu ministério, eu aceito, mas quanto eu digo, se eu lhe der o preço, já não é mais bem se eu estou lhe cobrando, então é uma coisa muito pessoal, não é uma regra, é muito pessoal isso, então a minha opinião é essa, eu, Fernandes Lima, Deus falou comigo para eu não cobrar e de der uma igreja, agora quando é eventos, que tem banda, vai fazer na praça, e tal, então eu vou falar, eu vou com a banda, os músicos vão me cobrar tanto, eu preciso levar um técnico de som, eu preciso levar sete, oito músicos, eu preciso levar para fazer uma coisa bem bonita, exatamente. Então vai gerar custo para você, vai gerar custo, eu preciso alugar uma van para eu levar a banda, eu preciso ensaiar antes de fazer o evento, o ensaio, os estúdios me cobram o ensaio, cada ensaio, cada estúdio cobra de cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, dependendo da categoria do estúdio, tem músicos que cobram o estúdio, o músico vem ensaiar, mas eles falam, pastor, eu vou ensaiar, mas eu cobro quarenta reais para ensaiar, então tudo isso é colocado dentro da pauta, então eu não vejo situação difícil, então os líderes têm que ter consciência, está convidando o cantor, por que não abençoar o cantor, agora cobrar cachê, aí é uma coisa pessoal de cada um, eu estou fora dessa. Muito bem, pastor, pessoal, estou vendo que muita gente mandando comentários, enfim, continuem participando com a gente, vamos ver aqui, Jaqueline e Dani arrasando na entrevista, obrigado, Jaque, vamos ver, bom curso de obreiro, uma verdadeira escola do Espírito Santo, curso de obreiro, que o senhor ainda dá esse curso, né, pastor? Até hoje, desde 98, desde 98, até os dias atuais, eu preparei uma turma agora de 20, de 17 pessoas, dessas 17, nós temos 13 jovens, e eu fiz o curso todo online, né, curso online. Legal, pastor. Fizemos um grupo fechado no Facebook, eu dava as aulas online, eu fazia as provas online, e passaram, eu apresentei eles na quarta-feira, e até hoje, então o curso de obreiro, eu abranjo toda a área, né, da obra de Deus, né, eu lá, eu não falo da música, mas dentro do assunto, eu coloco sempre tudo, então, foi muito bem colocado, o Fernando fez o curso de obreiro comigo, hoje ele é o, é auxílio aí, né, ele é auxílio aí. Isso, regional Tatuapé, com o pastor Ayrton. Exatamente, aí está o nosso irmão, não, irmão, é, Léori, Léori Castro, Léori, grande Léori, vou fazer essa pergunta, pergunta interessante. Pastor Fernandes, boa noite, como funciona o processo de criação de um louvor? Vamos lá, Paulo. É, porque isso aí é uma parceria do compositor com o Espírito Santo, né, primeiro, você fala com Deus, né, Deus, eu quero compor, então, sei lá, Deus, ele dá composição, não tem uma regra para compor, né, você vê o missionário Soares, ele fala que ele está dormindo, de repente, ele acorda com alguma música na cabeça, ele pega o celular, ele vai para o computador e escreve, aí no outro dia ele desenvolve, então, não tem assim um processo, né, não tem uma regra para compor, tem pessoas que compõem ouvindo mensagens, tem pessoas que compõem em dias difíceis, tem pessoas que compõem, tem pessoas que precisam ir para um jardim, ficar sentado, e ali ela recebe e compõe, então, não tem uma regra, então, o processo de criação de um louvor é algo da pessoa com Deus, depende muito do que ela vai querer compor, depende muito como Deus usa, então, não tem um processo assim, não tem uma base para se compor, não, aí depois que tem a música, aí sim, aí depois o processo disso é procurar um maestro, né, a melodia, tirar os tons de quem vai cantar, fazer toda a forma, né, da música, depois se arruma o maestro, o maestro vai escrever a pauta, depois vai convidar os músicos dentro do estilo para gravar tudo aquilo, aí depois vai para o estílio, estúdio, põe voz, e aí saem essas coisas maravilhosas. Beleza, vou voltar aqui para a pauta, daqui a pouco a Jaqueline mandou uma pergunta aqui, mas daqui a pouquinho a gente faz a pergunta, tá, Jaque? Vou voltar aqui para a nossa pauta, para dar tempo da gente falar tudo aqui. Pastor, é o seguinte, agora, qual a importância do louvor biblicamente falando, de acordo com algumas passagens bíblicas? Eu até separei uma aqui, umas duas, vou ler rapidinho aqui, primeiro Samuel 16, versículo 14, o espírito maligno que atormenta Saúl, que fala aqui, o espírito do 14 ao 23, deixa eu achar a parte que fala que Davi começou a tocar, primeiro Samuel 16, isso, é Samuel, Samuel é o tal, Samuel é o anjo de Davi, Davi é o 14, o espírito do Senhor retirou de Saúl, é o 16, 14, primeiro Samuel é 16, 14, isso, 16, 14, isso, aí, no 23 diz assim, e sucedia aqui, quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saúl sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele, e, qual a importância do louvor assim, pastor, passagens da Bíblia, o que que a Bíblia exatamente fala a respeito do louvor, tem uma outra passagem que eu também achei, de 2 Cronicas 5, 12, da vitória de Josafá, que ele diz para os músicos irem à frente, vou até achar aqui também para não ficar nas minhas palavras, 2 Cronicas capítulo 20, alguma coisa, 20, 20 versículo, deixa eu achar aqui, eu estou aqui aberto, vamos lá, versículo 21, correto, 2 Cronicas 20, 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, aí no 22, e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, biblicamente falando, qual que é a importância do louvor, pastor? É, tudo isso aí, essas duas bases aí já fala tudo, você vê que quando o Saúl, ele estava com aquele espírito, né, perturbando a vida dele, aí um dos jovens dele falou assim, olha, nós temos que procurar um homem que toque e a regra era que tocasse bem, você vê que quando o Davi tangia a harpa, era com tanta unção que aquele espírito mau não conseguia ficar, então a música, a importância, qual é a importância do louvor, biblicamente falando, a importância é isso, as pessoas chegam carregadas e a música liberta, eu não sei se você percebeu quando eu contei a frase do meu testemunho, uma música pela televisão, pela TV eu falei, você é o músico gospel, aquilo foi uma manifestação da música, aí depois eu tive que ir para a igreja para conhecer a verdade, conhecer Jesus, me batizar nas águas, ser batizado no Espírito Santo e me tornar um novo homem, mas a música tem essa base, essa base de, a música na verdade é um complemento, e quando o Davi tocava, observe que a Bíblia diz que Saúl, ele sentia alívio, mas Davi não resolveu o problema de Saúl, tocando a arma, você vê que não resolveu, a música sozinha não resolve o problema de ninguém, entende como não resolveu o meu, ela me impulsionou, eu ir para a igreja, a música, aí eu tive que descer naquele domingo, eu tive que descer naquele domingo, sentar na igreja, levantar as minhas mãos e aceitar Jesus como meu Salvador, mas a música foi o contato, observe que quando Davi tocava, o espírito mau se retirava e ele se sentia aliviado, mas ele não resolveu o problema, porque o problema de Saúl era com Deus, então a música, a música sozinha, ela não ajuda, não, a música sozinha não liberta, quem liberta é Jesus, quem apaga, quem tira pecado é Jesus, quem apaga pecado é Jesus, o João, o João falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis a música que tira, não, a música é um complemento, as pessoas gostam, se sentem bem, a música alegra a alma, o próprio Josafá quando recebeu a direção, ele colocou os cantos, você vê, para cada situação foi uma coisa, imagine você se aqueles músicos não tivessem compromisso com Deus, eles não tiveram que guerrear, eram três nações contra Josafá, Josafá orou, Deus mandou Geaziel dar o recado, não tem mais, essa peleja não é vossa, tal, Josafá se colocou de pé e colocou os músicos, lá vai os muros, lá vem as três nações, de repente, quando começaram a cantar com tanta unção, com tanto compromisso com a palavra, os inimigos começaram a se estranhar, e eles mesmos se destruíram, então, a música sozinha, ela não ajuda, mas agora a música feita com unção, ela faz uma diferença tremenda, tanto que falaram, eu conheço um, o filho de Geaziel Belemita, toca bem, se exuda em palavras, de gentil presença, e tem mais, Deus é com ele, então, Davi foi parar no palácio como músico, mas tocava, Saúl só se aliviava, mas depois o espírito mau voltava, então, quem liberta é Jesus, a música tem uma grande importância, né, biblicamente falando, alegra os corações, mas não é a música que leva para o céu, não, quem leva para o céu é Santidade ao Senhor. Exatamente, vamos passar, obrigado gente, todo mundo que está participando, chegaram aqui duas perguntas, então, vou fazer a pergunta da Jaque, e também a pergunta da Alana, primeiro a da Jaque, a pergunta aí para o senhor, pastor, tem algum louvor que o senhor gravou que te marcou mais? Tem sim, o CD número 6, minhas canções na voz, de Fernandes Viva, quem seria eu, se o senhor, o amoroso Deus, não estivesse comigo, quem seria eu, se ainda estivesse sofrendo nas mãos do inimigo, oh, 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 que amor e verdade sem fim, Jesus demonstrou, quando morreu por mim, tô de bem com a vida, grudado em Jesus, sem falsidade, caminho na luz, lá vou eu, pelo caminho, Deus e eu, mais que amigos, oh, glória, essa foi uma das canções, eu não tenho o hábito de me ouvir, mas essa canção eu gosto de ouvir, cada CD tem uma canção que eu gosto de ouvir, cada CD tem uma canção que fala mais, não que as outras não falem, mas tem aquela que grude, essa daí, desse CD, foi essa daí, glória a Deus. Tranquilo, agora a pergunta da Alana, pastor, a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores, o senhor já presenciou alguma cura, ou milagre, durante o momento de adoração? Meu Deus, muitos milagres, inclusive eu sou testemunho, quer dizer, naquele dia, naquela madrugada, o cara tava louvando, né, o pastor tava lá na televisão, quer dizer, uma manifestação de libertação, a partir daquele dia, eu nunca mais usei droga, nunca mais voltei pro mundo, então, foi uma grande manifestação, e fora outros, né, as pessoas que chegam na igreja, depois que termina a reunião, as pessoas vêm me procurar, olha, pastor, quando o senhor cantou aquela música, eu cheguei aqui triste, eu cheguei aqui com dor nas costas, cheguei aqui desanimado, cheguei aqui pensando em abandonar, mas quando o senhor cantou aquela música, me levou ao meu primeiro dia, que eu tive meu encontro, porque quando eu vou nas igrejas, eu não canto só forró, eu também adoro o senhor com outras canções, então, eu já vi muitas manifestações, sim, no meio do louvor, na hora da administração da palavra, e também dos cânticos. Tranquilo, mais uma, a pergunta da Nilda, e a pergunta da Thais, é mais ou menos parecida, então, eu vou juntar as duas, essa já sei a resposta, que o senhor já me contou, já contou no programa, enfim, mas, pra quem não conhece a história, é saber, pastor Fernandes Lima, quando o senhor surgiu, Forrozeiro de Jesus, essa frase, lá em, o senhor gravou o seu primeiro CD, foi em 2000, não foi? 2000, correto, 2000. 20 anos, exato, 20 anos atrás. Exatamente. Preconceito musical, como é que foi essa questão, do Forrozeiro de Jesus, o senhor cantar forró, quais foram os preconceitos, que o senhor enfrentou naquela época, por conta do estilo musical, e aproveita, dá uma opinião a respeito disso, de estilo musical, que o senhor acha, se tem um estilo que é de Deus, e o outro que não é, enfim, qual que é a sua opinião referente a isso? Ah, rapaz, isso aí, isso aí foi, isso aí eu já tinha, eu tinha muito preconceito, inclusive, eles colocavam o meu cartaz lá, atenção, atenção, aqui na igreja, o Forrozeiro de Jesus, aí no outro dia, tava apagado, e falava assim, isso é uma blasfêmia, ele tem que se converter, e tal, as pessoas me paravam na rua, as pessoas me paravam na rua, você não tem vergonha de cantar forró pra Jesus, e tal, e tal, então, o preconceito musical, ele não foi no passado, quando eu gravei, ele existe até hoje, infelizmente, são os religiosos, infelizmente, essas pessoas que tem preconceito musical, são religiosos, por quê? Eu quero abrir aqui em Gênesis capítulo 4, vamos lá, porque Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas, capítulo 4, verso 19 e 20, o início da música, olha, o início da música, aí, ah, mas foi o diabo que, mas quem disse, que foi o diabo que criou, o diabo só tem três criações, mata, rouba e destrói, exatamente, o diabo não tem criação, Deus criou a música instrumental, e depois, descobriram instrumentos, olha aí, Gênesis capítulo 4, 19, diz assim, e tomou Lameque para si, duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá, o Zilá, Zilá, 20, e Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, aí o 21, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam arpa e órgão, olha que coisa linda, a criação da música, foi aqui que surgiu a música instrumental, porque antigamente não tinha música vocalizada, não tinha música vocalizada, a música vocalizada, ela veio surgir na época de Davi, lá em Crônico, quando Davi levantou alguns levitas, tem muitas pessoas que também vacilam, fica dizendo que é levita, e eu não sou levita, eu não sou da tribo de Levi, eu ia até perguntar isso para o senhor, mas já que o senhor está falando, que muita gente confunde, até eu antigamente já me confundi, hoje em dia eu já mudei, já entendi o que é. Exatamente, porque antigamente os levitas, eles tinham a missão de cuidar das coisas do santuário, e o trabalho dos levitas é pesado, o levita, quer ser levita, então vai para a igreja, tem que lavar banheiro, tem que limpar o banheiro, tem que limpar o local, o trabalho de levita é esse, levita não é o que canta, não é o que toca, quem toca na igreja é músico, é ministério de música, não, mas eu sou adorador, mas você faz a música, você adora, quer dizer, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos adorando, se eu chegar ali na esquina, e me agachar, e falar de Jesus para alguém, eu estou adorando a Deus, adoração é estilo de vida, adoração não significa estar na igreja, levantar as mãos, não vamos adorar, nós adoramos com a nossa atitude, agora tem um momento na igreja, tem um momento na igreja, que as pessoas louvam, e naquele momento de louvor, aí é expressada, a nossa adoração, através da música, não significa que eu tenho que estar, foi o que Jesus falou, vai chegar o tempo, que os verdadeiros adorarão, e o Espírito tem verdade, Jesus está dizendo, não vai ser nem em Jerusalém, e nem vai ser no Monte Gerazim, é novidade de vida, quer dizer, eu posso estar tomando banho, posso estar adorando a Deus, eu posso estar indo para a igreja, falando com Deus, estou adorando, eu posso parar ali, e comprar um lanche para uma pessoa, tome aqui para você, eu estou adorando a Deus, então adoração é estilo de vida, então, Jubal, Jabal, ele era o pai dos que tocam órgão, e arpa, então, é isso aí, a música foi Deus que criou, então, tem que tomar muito juízo, então, a música, é algo muito sério, na igreja, e, eu surgiu, o preconceito é um negócio sério, até hoje tem, infelizmente, mas, eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para Jesus, se fosse olhar para o preconceito, e desde 2000, eu vim cantando meus forróis, e Deus, até hoje, não falou nada. Então, está ótimo, está ótimo, pastor. Bom, vamos voltar, obrigado a todo mundo que está participando, tem gente mandando recadinho aí, obrigado a todos, tenho certeza que está sendo uma bênção para todo mundo, está sendo edificante, está sendo para mim, que estou aprendendo bastante, excelência para o pastor, está sendo bom para todo mundo aqui, continue participando. Bom, vamos agora passar para outra pergunta aqui, é o seguinte, pastor, os que cantam, e os que estão à frente do Ministério de Louvor, como fazer, para que o ego, o peito de pombo, o pavão, não apareça e não fale mais alto? O negócio é o seguinte, para o ego não aparecer, é necessário, tem uma passagem, deixa eu ver, segundo Samuel, 5, estou com a minha bíblia aqui também, vou procurar, vamos lá. Segundo Samuel, segundo Samuel, 5, 10, eu vou ler a tradução atual, que eu estou lendo, eu tenho uma bíblia aqui, a bíblia do discípulo, ela tem uma versão, a de hoje, deixa eu ler, deixa eu ler aqui, para combinar com a sua, e as pessoas em casa, segundo Samuel, 5, 10, diz assim, e Davi se ia, Davi se ia, cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o senhor dos exércitos, era com ele, então ninguém cresce, sem Deus não está com ele, então, para que o ego, não venha a florar, é necessário que você, esteja com Deus, esse texto aqui, fala de quando Davi foi ungido, rei de Israel, Davi recebeu, três unções, a primeira unção, foi a unção da escolha, Deus escolheu, no meio de seus irmãos, escolheu a unção, a segunda unção, para ser, rei, em Hebron, quando o povo de Judá, né, ungiu Davi, Davi foi, lá em Hebron, ele foi rei, por três, por três anos e seis meses, a terceira unção, foi a unção, que infernizou Satanás, que foi a unção, para ser rei de Israel, aqui no versículo 17, agora do mesmo capítulo, olha o que diz aqui, 17, diz assim, ouvindo, pois os filisteus, que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus, subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, aqui ó, desceu a fortaleza, quando Davi, ouviu, que os filisteus vieram, Davi sobe, mas Davi subiu, para que? aí o 18, e os filisteus vieram, e se estenderam, pelo bairro dos Esfaíns, olha o 19, e Davi consultou o senhor, dizendo, subirei, contra os filisteus, entregarmos, nas minhas mãos, e disse o senhor a Davi, sobe, porque certamente, entregarei os filisteus, em tuas mãos, ou seja, Davi subiu, mas primeiro Davi desceu, Davi desce, e vai consultar Deus, então tudo que nós temos, que fazer, nós temos, que consultar, para que o ego, não venha, é necessário, vida no altar, é necessário, vida com Deus, a Bíblia diz, o apóstolo João, falou, é necessário, que ele cresça, e eu diminuo, então, deixa Deus crescer, deixa Deus crescer, nós temos, que ficar, na verdade, atrás da unção, tem gente, que quer ir para frente, da unção, por isso, que tem gente, que é despedaçado, porque a Bíblia, diz que a unção, despedaça o julgo, né, a unção, despedaça o julgo, isso lá, Isaías 40, alguma coisa, fala sobre isso, né, a unção, despedaça o julgo, mas tem gente, que quer ir para frente, da unção, quando vai para frente, da unção, aí a unção, despedaça julgo, e despedaça ele também, porque ele está sendo, um julgo pesado, então, para que o ego, não venha, é dependência, Davi, era um homem dependente, nesse mesmo texto, no versículo 21, a Bíblia diz, que os filisteus, tornaram a subir, e Davi, mais uma vez, consulta, aí Deus falou, não subirás, tem momento, que Deus vai falar, sobe, tem momentos, que Deus vai dizer, não sobe, tem momentos, que Deus vai dizer, ora, tem momentos, que Deus vai dizer, vai para a guerra, tem momentos, que Deus vai dizer, se cala, tem momentos, que Deus vai dizer, fala, tem momento, para todas as coisas, o ego, é uma praga, é característica, do próprio diabo, se não buscar Deus, vai se perder, e a Bíblia diz, que Deus abate, soberbos, e eleva os humildes, quem é uma pessoa humilde, a pessoa pobre de espírito, aquela pessoa que necessita, e depende de Deus, Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, humildade está no coração, está tudo no coração, o missionário, está falando muito, de resolução do coração, tudo, é resolvido no coração, o coração, por isso que, provérbios 4, 23 discos, o que nós temos que guardar, a gente tem que guardar, o nosso coração, e lá, em um dos evangelhos, fala que, tudo procede do coração, a vida, procede do coração, glória a Deus, exatamente, e agora, pastor, eu vou perguntar, uma coisa que o senhor, sempre falou, sempre fala, falava, na época do adorador, o senhor sempre perguntava isso, quando eu produzi o programa, o senhor fala até hoje, vamos lá, vamos explicar para o pessoal, o que é o altar público, e o que é o altar íntimo, explica para a gente, o que é, o altar íntimo, é fácil, o altar íntimo, é lá em, é João, João 6, que fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala com teu pai, que está, que te vê em secreto, aquele é o meu altar íntimo, é onde eu rasgo, o meu coração, para Deus, é onde eu falo com Deus, onde eu entro no quarto, quando Deus está falando, para eu entrar no meu quarto, quer dizer, Deus está querendo, uma exclusividade, esse é o altar íntimo, o altar público é o que, é isso que você conhece, aquelas pessoas, quando aquele jovem falou assim, opa, eu conheço um, é o filho de Gessé, toca bem, ó, altar público, toca bem, se exuda em palavras, uma presença tremenda, e tem mais, Deus é com ele, aquilo era o altar público de Davi, mas só que Davi tinha um altar íntimo, aqueles momentos que Davi compunham, aqueles momentos que Davi ficava a sós, e fazia aqueles belos cânticos, o livro de Salmos, é cheio de cânticos de Davi, quando Davi pegou o urso, pegou o leão, e esmigalhou, aquilo era aquele, quer dizer, ninguém viu, ninguém viu, aquilo era o altar íntimo, ninguém viu Davi, Davi teve que falar, quando o Saul, quando Davi foi lutar contra o gigante, olha, é o seguinte, eu, eu lutei, eu matei um urso, ninguém acreditou, né, ninguém acreditou, e quando foi que Davi começou a ficar conhecido em todo o mundo, quando ele derrotou quem? Golias, ali é altar público, compreende? Ninguém conhecia Davi, ninguém conhecia Davi, ninguém conhecia, então o altar público foi ali, em Golias, quando ele derrotou, pronto, aí todo mundo começou, aí Davi agora passa a ser parte do exército, tanto que Saul ficou com inveja e tal, tal, mas só que Davi tinha o seu altar íntimo com Deus, ele falava com Deus, a sós, aquele momento, aquela comunhão, entrar no quarto e falar com Deus é exclusividade, quando Deus manda eu entrar no meu quarto e falar com ele, ele quer exclusividade, é só ele e eu, é só Deus e eu. Isso aí gente, então vamos, todo mundo aí que faz parte do Ministério de Louvor, todos nós, não só o Ministério de Louvor gente, tudo que a gente faz na obra de Deus, a gente tem que ter o nosso momento ali íntimo com o Senhor, não adianta só, eu vejo que assim, trabalha muito, mas às vezes se você não tem o seu momento ali de comunhão com Deus, se você não se alimenta, você não tem o que passar para alguém, você não tem o que dar, você tem que ser cheio, você tem que se alimentar, para você poder, Deus usar a sua vida para alimentar alguém, para poder fazer a vontade do Senhor. Continuando aqui, há uma pergunta interessante, pastor, uma vez eu já ouvi o pastor Jaime falar isso, que sobre tomar cuidado para o altar não virar um palco, já ouvi várias vezes o pastor Jaime falar isso, empregações, enfim, a gente tem visto por aí, enfim, coisas que tem acontecido, igrejas, aqueles púlpitos escuros, que agora está com essa mania, tipo assim, o púlpito tudo escuro, enfim, a impressão que dá é que parece que é uma casa de show, parece que é um palco, não parece, não tem a aparência de um altar assim. Então, eu queria saber a opinião do Senhor a respeito disso, o que fazer para o altar não virar um palco, assim, como que não deixar para que ali o momento de louvor não se torne um show, você ser a grande estrela, você ser aquela que vai brilhar, não, o que tem que brilhar é Jesus, então como fazer para que o altar de Deus ali não se transforme num palco, num show, como é que a gente faz para se policiar nisso? É justamente você não levar as coisas mudanas para cima do altar, tem pessoas que levam as coisas mudanas, quer dizer, o Ministério de Dança, por um exemplo, o Ministério de Dança tem que tomar cuidado, porque dança, a dança, na verdade, se não tomar cuidado, ela fica sensual, Ministério de Dança é muito complicado na igreja, por isso que as roupas das pessoas que vão dançar, tem que ser roupas que não marquem o corpo, porque qualquer movimento do corpo de uma mulher ou de um homem, aquilo vira sensual, porque tem muitos shows, porque tem muitos eventos que não dá para assistir, você vê, tecnicamente falando, eu gosto muito da interpretação da Beyoncé, mas não dá para assistir o show dela, não dá, por quê? Vocalmente canta muito, mas a performance... Brincadeira, brincadeira, aquilo é uma monstra para cantar, eu estou falando, gente, na técnica, porque a música, ela é arte, eu estou falando da arte que ela domina, eu estou falando que eu sou fã dela, eu estou falando da arte, porque música é arte, a música é uma arte, então estou falando da vocalização dela, aquilo é um monstro, mas não dá para assistir o show dela, por quê? É sensualidade do começo ao fim, e assim vai, então, para que não leve, para que o palco, para que não seja o altar um palco, a gente não pode chamar atenção para nós, porque tem pessoa que quer chamar atenção, por isso que a gente não pode fazer gestos no altar, e aí o canto forró, ó meu povo, que festa danada de bonita é esta, ó povo meu, esta é a festa, acabou, quer dizer, se eu fizer um gesto diferente, eu vou chamar atenção para mim, se eu começar, a criar, é, não, é verdade, se eu começar a criar coreografia, cantando, eu vou chamar atenção para mim, ali, eu não estou ali fazendo um show, eu estou ali louvando e adoro, então, para a gente não fazer do altar um palco, é necessário, né, você se policiar, assim como Deus muda o caráter, muda a natureza, Deus muda jeito, Deus muda o vocabulário espiritual, né, quer dizer, hoje eu não falo gíria, né, se liga aí, meu, pá, qual é, o cara, aí é mano, não estou dizendo que eu sou contra isso, né, mas eu não falo gíria, por quê? Porque o Espírito Santo, ele, né, ele me dá isso tudo, então eu pedi para Deus, Deus muda o meu vocabulário, não estou dizendo que a gíria é uma coisa ruim, né, a juventude hoje fala gíria, né, pulmão, você vê dois jovens conversando, pulmão, caramba, mano, caraca, e pá, e lá, e lê, e lá, e lê, e lá, quer dizer, não é uma coisa, assim, não é pecado, né, mas eu pedi isso para Deus, porque eu era um homem que falava, mas eu pedi para Deus, Deus, eu quero uma transformação por total, eu quero uma transformação na minha vida por inteiro, imagine você, eu pregando no altar, falando gíria, é complicado, não estou dizendo que a gíria, eu não estou dizendo que a gíria é pecado, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que Deus muda o linguajar, Deus muda tudo, Deus muda o andar de uma pessoa, eu andava xingando, pá, qual é meu, Deus mudou até o meu andar, então quer dizer, tudo é Deus que faz, então, se a pessoa não tem comunhão com Deus, ela não busca Deus, infelizmente, ela, ela, a tendência dela é levar coisas no mundo para o altar, e o altar vai virar um palco, então tem que vigiar muito, quem canta para Jesus, quem adora Jesus, quem louva a Deus, tem que vigiar muito para não levar coisas, que vai desagradar ao Espírito Santo. Isso aí, pastor, o papo está ótimo, acabei de ver que faltam cinco minutos para a gente encerrar, passa muito rápido, pois é, porque senão o Instagram, ele corta a gente, então a gente tem que se policiar no horário, senão ele derruba a gente aqui, então rapidinho, só para encerrar, bem breve, pastor, o que é ser um verdadeiro adorador, resumindo aí? É verdadeiro adorador, é como eu falei, estilo de vida, eu posso adorar fazendo o bem, eu posso adorar levando uma cesta básica, para quem está necessitado, eu posso adorar parando ali na esquina e dar atenção, amanhã eu vou gravar o programa com a Kathleen Fontoura, essa Kathleen Fontoura, Ah, sim. Então quer dizer, aquele momento que eu estava parado na igreja, que ela falou, ela veio do crack, falou, minha mãe gosta de você, eu parei, dei atenção para ela, eu nem preguei para ela, eu não fiz oração, e a partir daquele momento, ela foi para casa, amanhã, quem vai assistir o programa domingo, que vem, domingo que vem, vai passar esse testemunho, ela era do crack, eu dei uma atenção, ela foi para casa, depois ela me procurou e falou, olha, pastor, aquela atenção que o senhor me deu, foi o suficiente, e a Kathleen voltou para a igreja, e hoje é ministra de louvor, aquilo foi um momento de adoração, eu parei, dei uma atenção, eu estava ali naquele momento, ligado com Deus, pronto, aquilo foi um gesto de adoração, o que foi que, o que foi que Abraão falou para os jovens, quando Abraão estava levando Isaac lá para o monte, fiquem aqui, quer ver, é 12, alguma coisa, não sei se vai dar tempo, né, 3 minutos, pastor, então não vai dar tempo, depois a gente volta falando isso, Abraão falou assim, fiquem aqui, fiquem aqui, que eu e o moço, iremos, depois de ter adorado, retornaremos, Abraão não foi adorar, Abraão estava obedecendo, naquele momento, era de adoração, está vendo, gesto, atitude, então verdadeiro adorador, é no gesto, tem gente que está na igreja, cantando, mas o gesto lá fora, não tem nada a ver com adorador, então adoração, é estilo de vida, adoração, é atitude correta, diante de Deus. Isso aí, pastor, então, vamos encerrando, nós temos aí 2 minutos, mas antes, como a Jaqueline pediu, vamos cantar um trechinho, então, de uma música? Vamos, manda aí. que eu vou cantar, que eu mais gosto do senhor, tem a ver com a camiseta que eu estou usando, esse Deus é tremendo, pode ser? Eu puxo aí, o senhor me acompanha, vamos lá. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais, ele salva, ele cura, ele faz maravilhas, e faz muito mais, se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror, venha para cá, venha conhecer o meu salvador, ele é demais, ele é demais, ele é demais, cura os enfermos e expulsa Satanás, 20 segundos, já está encerrando nós aqui, pastor, esse Instagram, vou te contar, viu, pastor, muito obrigado, Deus abençoe, foi uma honra ter o senhor aqui, e vamos marcar mais vezes, obrigado a todo mundo que participou, que mandou perguntas, Deus abençoe, e a gente já está indo, 5, 4, 3, 2, 1, tchau pastor, Deus abençoe, estamos juntos na graça, é nóis, estamos juntos.